Trafegar pela BR-163 tem se tornado uma tarefa difícil. A rodovia que corta o estado de norte a sul é responsável pelo escoamento de grãos que são enviados para os principais portos do país, como o porto de Meritituba, localizado no estado do Pará, porto de Santos, no estado de São Paulo, além de Paranaguá, no Paraná. A rodovia Cuiabá-Santarém, como também é chamada, há tempos não recebe ampliações de terceira faixa ou de novos acostamentos, principalmente no trecho em que passa por Sinop, o que compromete a segurança dos usuários. Hoje, por exemplo, a rota Meritituba, que é a nossa rota, que a gente escoa a nossa produção, a licitação da concessionária não contempla a duplicação da rodovia. Então imagina daqui a 10 anos que nós vamos dobrar a nossa produtividade e com certeza o número de veículos na estrada também. Imagina daqui a 10 anos, sem a ajuda de um outro modal, quem que vai andar? Como que vai andar? Se der um problema num caminhão, vai parar a rodovia toda, ninguém mais vai se movimentar. Então é assustador, é preocupante, não sei o que dá para fazer nos próximos 10 anos. Segundo dados da concessionária que administra o trecho de 840 quilômetros entre Sinop e Tiquira, no total, 70 mil veículos trafegam diariamente pela rodovia. E deste número, mais da metade dos veículos são caminhões que nas épocas das colheitas estão carregados com grãos. Só para se ter uma ideia, se somarmos isso por sete dias da semana, este número chega em quase 500 mil veículos. Desta forma, como abordado pelo site GC Notícias no ano de 2015, a rodovia, mesmo com reformas pontuais prometidas pela antiga mantenedora, a Odebrecht, enfrentaria dificuldades já no ano de 2019. O setor agrícola é o que mais necessita da estrada para fazer o escoamento de grãos. Em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, existe uma segmentação no transporte. Lá, os grãos são levados por navios e trens. Isso gera uma barateação no preço final dos produtos, coisa que seria necessária para o Brasil. Nós não podemos ser egoístas a ponto de dizer que só nós vamos transportar a produção. Até porque não existe uma classe forte se não tiver uma economia forte. E a economia forte se faz com custo país mais baixo. E o custo país mais baixo, ele envolve outras modais de transporte. E sempre vai ter serviço. E os produtores rurais da região também expõem suas preocupações com a infraestrutura do transporte. A duplicação é uma necessidade, é uma necessidade. Mas vai resolver o problema hoje, principalmente do transporte? Não. Ela vai resolver o problema, vai ajudar muito para o cidadão normal, você com o seu carro, você sair daqui para Cuiabá, ou ir para o sul do Brasil, para qualquer outra região. Agora nós precisamos justamente, para poder transportar as nossas safras, a nossa produção, tem que mudar também os modais de transporte. E como você citou, a ferrogrão é um deles. Para a ProSoja é mais do que importante, nós temos um movimento prologística também, aqui dentro do Estado, que justamente busca com o governo do Estado priorizar as rodovias que são necessárias para o escoamento de grão e também que trazem benefícios para a sociedade. Por isso, o presidente da Copelog de Sinop, que é a cooperativa dos transportadores, explica que a diversificação nos modais de transporte pode sanar de uma vez com a situação. Se não tiver outros modais, não tiver um trem, não tiver uma hidrovia funcionando, que a probabilidade disso acontecer é pouca. Com o tanto de caminhão, a gente realmente está preocupado, está assustado em saber como demandar toda a produtividade da região, uma região rica que vai produzir, que vai atrair investidores, que vão várias indústrias ainda se instalar nesse período. A BR-163 é administrada pela empresa MT-PAR, pertencente ao governo do Estado, em conjunto com a nova Rota do Oeste, no trecho entre Sinop e Tiquira. E de Sinop até Meritituba, no estado do Pará, a estrada passa a ser mantida pela Via Brasil.